É Natal, é Natal também na cidade de Timon. Nós estamos aqui em uma festa feita por mulheres que são solidárias, as solidárias do bem. Elas estão aqui em um local onde estão fazendo uma festa para crianças especiais, crianças que realmente merecem ter um Natal maravilhoso. Na festa das voluntárias do bem, eu encontro também o prefeito da cidade de Timon, Luciano Leitoa. Festa bonita, mulheres que são comprometidas para ajudar os menos favorecidos, não é isso, perfeito? É aqui para benizar, porque aqui é uma grande atividade, onde o juiz também está reunindo muitas crianças que são especiais. Ou seja, então é uma festa muito mais para benizar essas crianças e principalmente os pais. que são grandes lutadores no dia a dia, na batalha, justamente do dia a dia. Então é uma festa onde reunimos aqui Maria do Carmo Ney, Vadevi, Tia Paz, justamente reunindo essas crianças e tentando aqui dar um Natal melhor do que os outros Natais anteriores. Reunimos, foi feito camisa para os pais, foi feito os presentes de qualidade. Os voluntários do bem fizeram uma atividade onde tiveram uma arrecadação de recursos e com os recursos compraram toda a estrutura e o presente para essa grande e bonita festa aqui no Maria do Carmo Ney. Paz, pássima de palmas! Papai Noel, é um momento de muita alegria, né? Muita alegria, muita satisfação. Ver o sorriso, aquele brilho, uma pedra preciosa que a gente vê nas crianças. E a gente só deseja tudo de bom. O Papai Noel traz muita felicidade, união, fraternidade, igualdade para todas as crianças. E é isso que nós estamos precisando para todos nós, adultos, jovens, idosos, crianças. Aquela alegria, aquele sorriso sincero que a gente vê nas crianças. A gente vê o carinho do coral, o amor que a gente sente por essas crianças. E com tudo isso aí, a gente recebe e transmite a alegria para todos eles. Com certeza, com esse espírito natalino, a gente deseja toda a felicidade. Nós estamos aqui com elas que são responsáveis por tudo isso. Solidariedade é preciso. E no Natal, mais ainda, as voluntárias do bem. Eu vou começar com a prividente das voluntárias. Que festa bonita, que momento emocionante. É a sensação do dever cumprido do Natal? É a sensação do dever cumprido. E isso aqui só está acontecendo porque todas estas companheiras fizeram acontecer. Então, assim, é um evento no qual a gente está acendendo, reacendendo a magia do Natal na cabeça das famílias timonenses, sobretudo das crianças com deficiência. Então, é um projeto Natal Feliz, voltado para este segmento. Feliz Natal! Feliz Natal!